Olá, olá a todos, sou Isabel Trindade, portanto Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos e vamos hoje ter um webinar sobre os núcleos de psicologia dos centros de saúde, portanto dos ACES e como é que se conseguiram adaptar a esta pandemia, portanto ao Covid-19. Temos connosco três colegas de três ACES do país, portanto começando pelo Norte, temos Adlai Marques, que é do ACES Portugáia, depois descendo no país temos em Lisboa Rita Correia do ACES Cascais, mas a partir de segunda do ACES Lisboa Norte, mas deu apoio, portanto na organização dos dois ACES, portanto traz esta experiência, e descendo ao Algarve a Natasha Gonçalves, portanto do ACES Algarve 1, central. Os centros de saúde, já tivemos webinar sobre os cuidados hospitalares, os centros de saúde são diferentes, todos eles são serviços de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, mas os seus objetivos de intervenção são diferentes, portanto tanto de um lado como do outro, portanto interessa perceber como é que vocês, a nível dos vossos ACES, se conseguiram organizar. E portanto começaria por perguntar o que é que foi feito para dar resposta a este desafio, os núcleos de psicologia, como é que se conseguiram organizar para dar esta resposta. Posso começar pelo Norte? Adelaide, passe-lhe a palavra para a primeira pergunta. Muito obrigada, eu gostava de começar por cumprimentar as colegas e agradecer o convite que foi endereçado, porque realmente este tipo de partilhas são uma mais-valia e para esta mais-valia é realmente um fator positivo na nossa aprendizagem e no nosso desenvolvimento, enquanto também a área da psicologia. Por isso agradeço imenso. E falar-vos um bocadinho então do núcleo da psicologia do ACES Gaia. Vocês dizem, ah, se eu aqui, se calhar pela pronúncia do Norte, peço imensa desculpa, vou pronunciar como ACES Gaia. O ACES Gaia tem realmente o núcleo criado desde finais de 2018, somos cinco elementos e dividimos, como penso todos os colegas dos outros ACES, em atividades assistenciais e não assistenciais. Nesta situação que foi nova para todos e que realmente veio abalar aquilo que era o nosso ritmo normal de trabalho, nós, tal como todas as outras pessoas, tivemos que rapidamente nos reajustar e reinventar um pouco a forma como realmente tínhamos as coisas programadas em termos de núcleo. Então, em meados de maio, quando foi declarado o estado de calamidade e todas as atividades foram suspensas, tanto as atividades de consultas como as atividades dos projetos, e realmente, como toda a gente sabe, o Norte foi assim inicialmente, teve números bastante elevados de casos positivos. nós tivemos que dividir imediatamente o nosso núcleo e a nossa orgânica em dois momentos. O primeiro momento, que foi aquele momento inicial, em que damos respostas só, só, só ao Trace Covid. Temos uma responsável, que no caso sou eu, todos os pedidos vinham referenciados à responsável e aquilo que decidimos, porque realmente as colegas foram muito, muito, muito cordiais e não houve problema absolutamente nenhum, todas elas, o que valorizou foi realmente o compromisso com o serviço e o compromisso com os utentes, portanto os pedidos chegavam e eu ia redistribuindo por todas nós equitativamente e isso funcionou muito bem, vinham pedidos ao fim de semana e nós mesmo ao fim de semana, nesse primeiro momento, estávamos disponíveis, portanto os pedidos chegavam, eram redistribuídos e imediatamente as pessoas eram contactadas pelos telefones, não tivemos, muitas de nós não têm telefone de serviço, duas ou três é que têm telefone de serviço, os telefones de serviço não tinham pláfons para fazermos este tipo de comunicações, mas isso não foi um problema para os elementos do núcleo, todas nós dispusemos dos nossos aparelhos pessoais e todas nós fizemos os contactos que tinham que ser feitos. Numa fase inicial também ninguém teve BPN, não tínhamos realmente acesso à agenda remota em casa, posteriormente tivemos acesso, mas apenas a responsável, portanto mais uma vez toda a dinâmica tinha de passar por mim, porque os médicos na consulta do 3Covid e perante a fluência, porque realmente foram muitos casos e muitos pedidos, não tinham disponibilidade para estar a ver qual era a unidade a que aquele utente pertencia e muitas vezes qual era o número de telefone daquele utente e portanto também sem termos espaço para podermos aceder às nossas agendas eram muito complicados. Então também esse trabalho foi centrado no responsável, como era a única que tinha esse acesso e portanto as coisas correram muito bem e neste primeiro momento até mais ou menos meados de abril as respostas foram unicamente dadas ao 3Covid porque realmente os pedidos eram muitos. Eram pedidos para pessoas que estavam em isolamento porque realmente tiveram a confirmação de elas estarem positivas e eram pedidos para pessoas que estavam em quarentena porque tinham tido contactos com pessoas que estavam positivas e isso também realmente criou ali assim problemas na cabeça e nas angústias de muitos utentes. A partir de meados de abril, num segundo momento, o que é que aconteceu? Começamos a ter também pedidos diretos de médicos de família, não só da linha ou da consulta do 3Covid porque realmente os médicos de família, também alguns em teleconsulta, outros em consulta presencial, não sendo os casos diretamente Covid, mas tinham os familiares que estavam também a viver aquilo e que precisavam também de apoio e nós também começámos a monitorizar todos esses casos. Portanto, a monitorização foi feita sempre em muitos casos diariamente, noutros casos quando as situações não eram tão problemáticas ou em termos de avaliação momentânea não nos pareciam tão problemáticas num espaço de tempo mais considerável, mas realmente foram sempre feitas essas monitorizações. Tivemos o problema dos registros que também demos a volta porque criámos um documento Excel onde realmente partilhávamos isso entre todas e cada uma ia apontando o resumo de cada teleconsulta, de cada monitorização, portanto todas tivemos acesso a isso. Esse documento que deixou de fazermos sentido agora em finais de maio, porque realmente nós em maio, já num outro momento, começámos por escalas a ir presencialmente ao centro de saúde já há alguns dias e portanto já podíamos fazer os referidos registros daquilo que íamos trabalhando ao longo da semana. Portanto, foi assim uma nova forma de trabalhar, mas foi uma forma de trabalhar que surgiu de um aspecto muito negativo, mas que me surpreendeu enquanto responsável por um lucro, que foi uma coisa muito positiva, porque realmente cheguei à conclusão que quando as pessoas querem e estão comprometidas com o serviço, as coisas saem, fluem e realmente posso garantir que em termos da SESGAIA todos os pedidos tiveram resposta, não houve ninguém que não tivesse sido contactado. Além do mais, depois também tivemos, que eu penso que vocês devem ter tido conhecimento, que foi criada na IRS Norte uma linha, chamada LAP, em que pediram também colaboração dos colegas dos ASEs e nós também tivemos elementos do nosso núcleo em colaboração com essa linha. Neste momento já não estão todos a colaborar, até porque realmente o avulmar do serviço neste momento é já muito, muito, muito denso e as coisas realmente tiveram que ficar em stand-by em relação à tal LAP, porque realmente o nosso verdadeiro compromisso é com o ASEs que temos e é ali que estamos a trabalhar e as respostas realmente têm que ser dadas ali. Em traços gerais, o que aconteceu no Norte? Passa a palavra. Muito bem, Adelaide. Obrigada, depois iremos ver como é que vai ser o futuro. Agora, obrigada pela sua experiência, que foi muito rica e o Norte teve muitos casos, portanto é importante, é uma experiência muito importante. E agora descendo no país, vou passar à Rita, à Rita Correia, portanto aqui de Lisboa e Valdo Tejo. Rita? Você está sem som. Pois, eu desativei o som. Pronto, já está. Desativei. Então, muito bom dia, bom dia a todos e obrigada pelo convite. Aqui em Lisboa eu vou tentar ser muito concisa pelo limite de tempo que nos foi atribuído e vou tentar focar em três aspectos que eu gostava de falar. O primeiro foi o próprio desafio para a própria organização, depois as questões de como é que este núcleo se organizou para dar resposta e finalmente o terceiro aspecto que são as respostas em si, o que é que nós criámos. E vou tentar ser breve entre cada. Em relação ao primeiro aspecto, o aspecto que tem a ver com o desafio que nos foi criado logo do início, a partir de março, quando estávamos ainda numa fase de contenção, começámos logo a preparar respostas junto da saúde pública e começámos logo a planear. Mas o que é que aconteceu é que, de facto, o grande desafio foi trabalhar na imprevisibilidade. Era imprevisível, nós não conseguíamos perceber como é que toda a epidemia, até a pandemia ia evoluir, o número de casos que nos ia calhar até por conselho e como é que os serviços se iam organizar. Portanto, este ritmo grande que faz com que tenham passado cerca de dois meses e meio e parece que estamos a viver isto há seis meses ou há sete, que tem a ver com um planeamento a par e passo, quais à semana. Portanto, quando tínhamos uma resposta planeada, passado uma semana já estávamos a refazer essa proposta e ajustar. No meio disto tudo tínhamos que, como todas vós, estar a par das orientações da DGS, dar a par das medidas do Governo, saber como é que o serviço em si ia se organizando para podermos nos ajustar às necessidades de cada serviço e ainda lidar com pessoas, porque os psicólogos também são pessoas, também tinham os seus medos, as suas infecções, também tinham as suas famílias, também precisavam de ir para casa e também tiveram que desenvolver mecanismos de adaptação a todo este momento muito rápido para poderem entrar na dinâmica e colaborar ativamente. O que acabou por acontecer e de facto foi, num curto espaço de tempo, se nós pensámos que só passaram dois meses, num curto espaço de tempo, todos os psicólogos, depois do impacto inicial e da vontade rápida de fugir para casa e de estar em segurança, aderiram ao desafio e acho que estiveram à altura. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é como é que nós nos organizamos. Logo à partida sentimos a necessidade porque deixámos, no início não, estruturámos e estava a resposta para a saúde pública, porque as pessoas que estavam infetadas estavam no hospital, passavam para os cuidados hospitalares e a saúde pública fazia vigilências e créditos e epidemiológicos, acompanhava as pessoas que ficavam em quarentena e que tinham tido contatos próximos. Mas, e mantivemos as consultas interpresenciais. A partir do momento que deixámos de ter as consultas presenciais, optámos por nos centralizar. O que é que é centralizado? Nós estávamos distribuídos por três polos e optámos naquela altura por ficarmos em dois polos para podermos otimizar e rentabilizar o tempo e o trabalho da equipa. Distribuímos tarefas, criámos documentos, fizemos um manual de aconselhamento telefónico, porque nem todas as pessoas tinham formação em aconselhamento telefónico, criámos um manual com os vários guiões possíveis de abordagem à pessoa por telefone. Criámos também a base Excel, porque o S-Clinic não permite ainda fazer o registro de atividade assistencial não presencial, portanto não queríamos alterar a interpretação dos dados que eram falaciosos, se registássemos como presencial não sendo, eram não presenciais, portanto, e também nos ajudava a ir monitorizando todos os pedidos e fazermos também uma distribuição equitativa entre todos. Criámos um manual único, também para centralizar todos os pedidos e ter uma noção do que é que vinha e do que é que eu distribuía, porque era eu que centralizei a mim esses pedidos, até porque como estava num processo de mudança, já tinha terminado os acompanhamentos que eu estava a fazer, portanto, o que calhou bem, porque acabei de poder me dedicar muito exclusivamente a todo este planeamento e centralização e distribuição e dinamização das equipas. Depois, e ainda, como vocês sabem, tínhamos que também, vendo todo o material que já era produzido, para não estarmos a duplicar, a Ordem produziu uma série de material que foi bastante útil para nós, portanto, cada vez que produzia, nós não precisávamos para duplicar aquilo que estava feito e bem feito, portanto, mas tínhamos que estar a par, tínhamos que conhecer o que é que estava a ser feito. Finalmente, o terceiro aspecto, que é, que respostas é que criámos? Como eu vos disse, fomos sempre ajustando, fazendo ajustes e adaptações a cada momento, mas de uma forma imediata, e porque não sabíamos qual era o resumo de pedido e o que é que iria acontecer, começámos por dar resposta às pessoas diretamente afetadas ou infectadas pelo Sars-CoV-2 e também às pessoas que tínhamos já em acompanhamento. Claro está, que as pessoas que nós já tínhamos em acompanhamento era mais fácil para os psicólogos, conhecendo a fase de redução do processo terapêutico em que se encontravam, criarem e definirem a periodicidade que achavam que era indicada para manter aquele acompanhamento das pessoas que já tinham. E a resposta aos doentes mais relacionados com a Covid e com a pandemia não vem no número que nós inicialmente estávamos à espera, embora tenhamos criado também uma linha de aconselhamento telefónico, posteriormente, ou seja, logo de início os casos poderiam vir pelo médico de família ou pela saúde pública, mas depois quando foi criado a ADC, que é a área dedicada à Covid, onde as pessoas suspeitas iriam depois de serem encaminhadas para a realização do teste, que ficava definido se ficavam 40 anos ou não, porque a partir desse momento, na fase de mitigação, a pessoa já não ia para o hospital, portanto passava a ser vigiada pela equipa de saúde em casa. Também criámos uma linha telefónica específica para os utentes que recorriam ao ADC ou seus familiares. Mas isto para dizer que, como o volume de pedidos não é o que esperávamos, o que fizemos foi que decidimos também abrir a possibilidade, não só aos novos pedidos, pronto, essa é a outra linha, que nós também abrimos a referenciação para novos pedidos, não a ADC, não o Covid, as consultas não pararam, as consultas nos centros de saúde não pararam, com critérios de atendimento prioritários e nós criámos critérios iguais em relação às consultas que se mantinham nos centros de saúde sem ser Covid, não é? Porque havia mais vida para além da Covid. Mas para além disso, nós também optámos para contactar as pessoas que tínhamos em lista de espera. E contactámos as pessoas que tínhamos em lista de espera porque começámos a perceber que a maior parte dos pedidos que vinham, de novos pedidos, apesar de não serem relacionados com a Covid, provavelmente agudizaram ou foram precipitados pelo facto de se encontrarem na fase de emergência, de confinamento e da pressão que todos nós sentimos com esta crise social que emergiu e o medo que emergiu. Portanto, se essas pessoas que nos vinham lidavam com esta problemática, não seria justo para as pessoas que estavam em espera, e tínhamos tempos de espera, 3 a 4 meses, não terem também acesso e pelo menos não íamos saber como é que elas se encontravam naquele momento porque já tinham uma fragilidade prévia. Portanto, tivemos um trabalho também muito grande neste contacto. Agora, e estou a tentar ser o mais breve possível, doutora Isabel, o olhar sobre os profissionais. Também eu tenho que falar sobre os profissionais porque de facto foi a grande aposta, em grande momento foi que precisávamos e que iriam necessitar. E de facto, não havia dúvida que seria uma área de intervenção fundamental o apoio aos profissionais. Mas este era um desafio, que era como lá chegar a eles, porque toda a gente dizia que eles iriam precisar, foram criados todos os mecanismos de resposta aos profissionais, mas os próprios profissionais parecia que não sentiam necessidade deste apoio. Éramos nós que queríamos, que de facto achávamos que eles iriam precisar. Portanto, tivemos à mesma uma linha de telefone, arranjámos uma linha com uma escala entre os colegas para poderem contactar quem quisesse e divulgar essa linha. Antes disso, já tínhamos disponibilizado, antes de termos essa linha, já tínhamos disponibilizado os contatos telefónicos pessoais de cada um para todos os profissionais, de modo a que eles pudessem escolher com quem é que eles queriam lidar, porque nós fazemos parte da equipa, portanto nós conhecemos muito bem os profissionais, por alguns até somos amigos, portanto seria natural que este recurso a um apoio formal não fosse muito fácil. E ainda divulgámos as outras linhas, como a da saúde 24, para os profissionais se entenderem e não quiserem recorrer a nós, que nos conhecem, que poderem recorrer a outras linhas e também divulgámos as linhas. Portanto, nesta dificuldade de um apoio direto e formal aos profissionais, optámos por criar uma resposta mais ligada à prevenção do stress ocupacional. Portanto, não queriam bem, queriam mal, portanto havíamos de arranjar uma forma de os apoiar. Então criámos aquilo que chamámos de um kit de sobrevivência. Portanto, de facto houve muito material de autoajuda e de recomendações e de dicas para os profissionais de saúde em que eles tinham muito pouco tempo para se dedicarem à leitura e à interpretação e a ele pôr em prática de todo o material que foi surgido. E então optámos por lhes facilitar a vida. Portanto, fizemos vídeos, vou-lhes explicar, neste kit se prevêmos que a continha, algumas estratégias fáceis de aplicar relacionadas com a gestão do stress. Portanto, fizemos vídeos com os fisioterapeutas para exercícios posturais no local de trabalho, não somámos os profissionais para fazer, fizemos vídeos de relaxamento e de respiração, mas tudo num curto espaço de tempo. Mostramos algumas técnicas e enviamos alguns exemplos de técnicas para distração ativa. fizemos uma biblioteca organizada deste material todo que vinha para não duplicar, nomeadamente o da ordem, por pasta e por categoria, para ser fácil acesso. Colocámos os contatos, os fluxogramas e ajustámos e ainda tínhamos um blog onde cada um poderia participar com aquilo que entendesse. E depois, tentámos manter, nós ficámos em teletrabalho e não, portanto, tínhamos uma escala entre teletrabalho e presencial, até porque queríamos estar próximo das equipas e fazemos parte da equipa também, e se os médicos, os informais e os administrativos tinham que ficar no centro de saúde, não éramos nós que íamos todos para casa em barna. Portanto, ficávamos aqui e tentávamos estar sempre em contactos informais. Portanto, continuámos nas equipas, isto, um parênteses, também mantivemos três programas essenciais, que foi a CCI, os paliativos e o núcleo de apoio a crianças e jovens em risco. Portanto, e a colaboração nestes projetos e nas reuniões de equipa, pelo TIMSS, que entretanto foi aberto e foi disponibilizado e que facilitou muito esta proximidade. E sempre que possível íamos aos locais e às unidades, tentar ver como é que as pessoas estavam, como é que se encontravam, porque eram nos contatos informais que eles nos procuravam, não é? Era ali nos contatos informais. Portanto, acho que, assim, rapidamente, fiquei tudo. Muito bem. Então, passámos por Lisboa e chegámos ao Algarve. Depois de passar por Londres, chegámos ao Algarve. Natasha? Está a me ouvir? Estou, sim, senhora. Estou a ouvir bem. Estou a me ouvir? Estou a me ouvir? Estou a me ouvir? Passa aí embaixo no Algarve. Com bom tempo. Em primeiro lugar, agradecer imenso o convite, também, e a importância, realmente, que têm estas partilhas, para nós irmos percebendo o que é que cada um vai fazendo e sentirmos mais próximos. E também agradecer à Ordem tudo aquilo que têm feito por nós, psicólogos, e, enfim, ajudando-nos nestas situações todas, que têm sido extremamente importantes. Ora, nós aqui temos algumas coisas idênticas e algumas coisas diferentes. A nossa organização e o férmulo do nosso trabalho é diferente. Nós centramos-nos, sobretudo, na população infantil e dentro de programas e de equipas multidisciplinares, portanto, temos uma organização um bocadinho diferente. Quando aparece este desafio e esta situação toda, nós estávamos a organizar os nossos núcleos. O Algarve tem três acessos, mas, em termos dos psicólogos, os acessos têm as suas particularidades, obviamente, e há coisas que são divididas, mas nós temos uma união de grupo bastante grande e há muitas coisas que fazemos como região ainda e não como acessos dividido. Somos 20 psicólogos na região, portanto, temos o acessos do Sotavento, que tem quatro colegas, do Central somos dez e no Barlavento são seis. Mas, efetivamente, fazemos muitas coisas em conjunto. E este desafio também foi pensado em conjunto. Não foi pensado de uma forma individualizada por acessos, mas sim por região. Aquilo que aconteceu em cada acessos foi diferente. A organização do próprio acessos, não dos psicólogos, mas do próprio acessos foi diferente. O Barlavento, por exemplo, as colegas foram muito chamadas também a dar apoio ao Trace Covid e o Sotavento também. No Central ninguém nos chamou inicialmente para nada. Aquilo que aparecia eram boatos de coisas muito no ar e coisas muito, enfim, algumas sem nexo, outras sem organização. As pessoas, obviamente, também a situação era difícil e as pessoas não sabiam ainda o que é que ia acontecer. Mesmo em termos do teletrabalho, também foi difícil. Nós ficámos, a maior parte ficou a trabalhar no local. As únicas pessoas que foram para casa foram aquelas que tiveram que dar assistência à família, portanto, não tivemos na generalidade a autorização para o teletrabalho. E, portanto, o início foi gerir aqui um bocadinho estas angústias e estas confusões todas. No entanto, eu tomei um bocadinho a dianteira porque, enfim, como sou coordenadora regional do grande programa diferente que nós temos, que é o GASMI, o apoio à saúde mental infantil, e quando aparecem os núcleos que tivemos a reunião na ordem, tomei aqui um bocadinho a dianteira porque tinha alguma facilidade de o fazer e fiz também esse repto aos meus colegas nesta altura, de pensarmos com calma, prevenirmos e anteciparmos, em vez de sermos engolidos, impedidos, que poderiam ter ou não nexo, sermos nós a fazermos uma proposta. E, portanto, no dia 18 entrei em contacto precisamente com a doutora Isabel, tentando perceber um bocadinho o que é que a ordem estava a fazer, o que é que os outros colegas também estavam a fazer, e daí surgiu a ideia de montarmos nós realmente uma linha de apoio a uma população que não é aquela que nós damos apoio no dia-a-dia, portanto, não é a população adulta, não é com as situações da população adulta que nós damos apoio no dia-a-dia, mas achámos que tínhamos que o fazer, para além, obviamente, de continuarmos também com as teleconsultas, organizámos guias de apoio aos pais para fazerem atividades com as crianças e por aí fora, mas, para além disso, achámos que tínhamos realmente que organizar uma resposta específica de intervenção em crise. Tínhamos também, e temos, uma enorme mais-valia, que é uma das colegas do Barlavento, veio do INEM e, portanto, tem formação específica na área da intervenção em crise, e foi guia e continua a ser um recurso muitíssimo importante. E, portanto, no dia 20 estávamos a apresentar uma proposta ao Conselho Diretivo, 20 de março estávamos a apresentar a proposta ao Conselho Diretivo, e dia 25 de março tivemos a resposta positiva, que gostaram bastante daquilo que nós tínhamos apresentado. Fomos, no entanto, incluídos no Gabinete de Crise e Catástrofe, pronto, deixámos de ter aqui, toda a publicidade foi feita não em termos do grupo de psicólogos, mas sim do Gabinete de Crise e Catástrofe, mas ok, tudo bem, o trabalho é nosso e está a ter bons frutos. O que é que nós fizemos? Basicamente a mesma coisa que as colegas, só com a organização prévia, portanto, nós não fomos adaptando semana a semana, ainda que sim estamos vindo a melhorar semana a semana, mas fizemos, de facto, um pensamento prévio. Organizámos o material, a maior parte de nós tinha formação, ou formação da ordem, ou formação do próprio INEM, já há bastante tempo, tínhamos a nossa colega Verónica com toda a experiência e o know-how de intervenção ao nível do INEM, e adaptámos, portanto, a intervenção em crise para esta situação. Criámos logo uma base Excel, porque nós não registámos adultos no S-clínico, e portanto, não só estaríamos a falsear em termos dos contactos não presenciais, mas também do tipo de registro que fazemos normalmente no S-clínico. Portanto, construímos uma base Excel, criámos, isto o Conselho Diretivo depois criou e-mails específicos de referenciação para que as equipas de família fizessem a referenciação dos utentes, e também foi dado um número de telefone por acesso, para que os profissionais, portanto, também agimos nas duas frentes, os utentes e os profissionais, para que os profissionais pudessem ter um acesso direto. Aqui, aquilo que fizemos na lógica de não ser os nossos profissionais a contactarem com quem conhecem, porque também, obviamente, por exemplo, de outro lado nós conhecemos, foi dar a possibilidade de que, por exemplo, eles contactassem a séries diferentes. Se calhar um bocadinho tal e qual como os colegas, sentimos que os profissionais não aderiram grandemente, os números também não foram aqueles que nós estávamos à espera, apesar de tudo, mas também em termos mesmo do Covid e dos infetados na região do Algarve, nós estamos muito bem, não é? Temos 300 e qualquer coisa, não chega aos 400, portanto, temos números muito baixos e isso refletiu-se também aqui na linha e nas necessidades de apoio. Aquilo que nós não abrimos, único e exclusivamente, e precisamente porque também já estávamos a perceber que os números eram poucos, não abrimos exclusivamente às situações de isolamento, ou de quarentena, ou de infetados, mas também àquilo que fossem os efeitos colaterais desta situação. As descompensações de psicopatologias prévias, o sentimento de ansiedade exagerado, enfim, as situações do isolamento, do confinamento, da violência doméstica também, enfim, todas essas situações que pudessem ocorrer. Na ligação ao gabinete de crise, tivemos uma coisa que eu acho que foi muitíssimo importante, que foi também, isto ficou definido, a estrutura da linha, com a ligação direta à psiquiatria. E, portanto, situações que nós necessitemos de intervenção da psiquiatria, tínhamos uma linha verde para podermos imediatamente entrar em contato com os psiquiatras e as pessoas serem contactadas também via telefone, e tem corrido muitíssimo bem. Portanto, aquilo que nos tem aparecido, sobretudo, são situações de não-Covid, efetivamente, e muitas delas descompensações de psicopatologias prévias. E, portanto, esta ligação à psiquiatria tem sido muitíssimo importante. Outra área onde fomos também chamados a intervir foi no direto, por exemplo, em apoio aos lares, nomeadamente ao lar de Bulicã, que teve várias situações e onde as coisas se desorganizaram muito, e aos zapos, às zonas de apoio à população, nomeadamente em Tavira, com os trabalhadores das estufas, imigrantes de vários países, que não falam sequer português ou inglês, e que havia também um núcleo grande de pessoas infetadas, e onde a intervenção da psicologia também foi extremamente importante. tentando ser breve, não tão organizada como a Rita, mas dando conta aqui da nossa diferença. Eu acho que a diferença aqui foi termos, sobretudo, já um trabalho prévio de união dos psicólogos. Apesar de nós trabalharmos em equipas multidisciplinares, temos e tínhamos vindo a fazer muito este trabalho do grupo de psicologia e da organização dos núcleos, que neste momento estão todos oficializados, e com os seus representantes, eu sou a representante do central, mas onde temos realmente esta união. Estamos neste momento, por exemplo, a fazer um regulamento, que é um regulamento comum aos 3 acés, portanto, há muitas coisas que nós fazemos de forma comum, em termos de região. E essa união e essa partilha que nós já tínhamos também permitiu que tão rapidamente, portanto, nós começámos a pensar isto no dia 18 de março, no dia 6 de abril, estava a ser iniciado o serviço, e que se mantém até agora, e que à partida irá continuar. Claro. Mas o futuro já falaremos. Está. Então, obrigada, Natasha. E só queria fazer agora aqui um ponto da situação, antes de passar à pergunta final. Que é, isto aqui prova que as realidades, embora Portugal seja um país pequenino, as realidades são diferentes de região para região. E essas realidades fazem com que uma organização, embora tendo uma base comum, e essa base comum, que são os núcleos de psicologia, provam mais uma vez aqui, tal e qual como nos hospitais, com os serviços ou com as unidades, que os sítios onde há núcleos de psicologia organizados, e vocês estão exemplo disso, conseguem rapidamente pôr uma resposta em pé e em marcha. O que é verdade é que, embora Adelaide se tenha enganado e tenha dito de início que foi em maio, depois percebeu-se que ela não foi em maio, foi em março que ela pôs esta resposta. É parecido, Adelaide, maio, março, a gente está a falar, mas pronto. Mas percebeu-se perfeitamente, depois pôr a continuação do que ela disse, que tinha sido em março, tinha sido um lapso. E, portanto, isso foi no início. Ainda nada estava organizado, estava-se tudo a organizar. E rapidamente os psicólogos deram resposta, mas deram resposta porque já estavam organizados antes. Depois levantou-se aqui uma questão que é muito importante, que foi a questão, o Algarve é particular aqui numa coisa, mas nós temos que ver que, disse-nos a Natasha, que tinham 20 psicólogos. Olha, em Lisboa há um A6, que se eu não me engano, a Rita pode-me corrigir, que tem, por exemplo, 13. É isso? 14. Portanto, um A6 tem quase tantos psicólogos como o Algarve todo. Portanto, era impossível que as pessoas, se conseguissem, portanto, são para aí 80 e tal psicólogos ao todo, é mais difícil. Mas penso, e a Ordem também gostaria que isso acontecesse, que houvesse a nível da ARS uma representação por um psicólogo do Centro de Saúde, portanto, que pudesse fazer a ponte entre os próprios ACs, uns com os outros, e também entre os ACs e ARS. Porque eu não vim a falar aqui dos gabinetes de crise, pronto, mas de qualquer maneira, como foram chamados aqui assim à coação, como dizem os advogados, nesta conversa, o que é verdade é que faz sentido, faz sentido que haja um gabinete, não é que organizem as respostas, porque o que se viu aqui é que as respostas estavam todas organizadas. Pronto, quando os gabinetes tomaram visibilidade, já havia as respostas nos vários sítios. Eu acho que faz todo o sentido que existam para o intercâmbio entre, por exemplo, a psicologia e a psiquiatria se poder fazer mais facilmente, porque isso pode ser fácil em alguns sítios mais pequenos, em sítios como Lisboa, com vários hospitais psiquiátricos, ou serviços de psiquiatria, ou no Grande Porto, é mais difícil, uns funcionam bem, outros funcionam de outra maneira, e portanto é mais difícil, e portanto, nesta altura, aquele gabinete podia fazer essa articulação. Pronto, agora é bom que se diga, e eu acho que isso, eu enquanto representante dos psicólogos tenho que dizer, o trabalho dos psicólogos foi muito. Fosse a nível da saúde mental, fosse a nível dos cuidados primários, fosse a nível dos serviços, de qualquer serviço, desde a oncologia, passando pela cardiologia, seja qual for. Portanto, o trabalho dos psicólogos foi muito e muito grande. E é com alguma tristeza que eu vejo aparecerem números, que não se percebe de onde é que vêm, e que é como se os psicólogos não tivessem feito. Está bem, nesta altura, o que nos interessou, e daí nunca ouviu a minha voz dizer isto, o que me interessou foi que houvesse uma resposta real aos portugueses, tanto me fez quem ficasse com os louros dessa resposta. Agora, neste momento que estamos numa fase mais calma, mais de plano alto, não sei se já começámos a descer ou não, nos sítios sim, mas, por exemplo, noutros não, se calhar, e não é se calhar, é de certeza, eu, enquanto representante da Ordem, quero repor isso. Os psicólogos deram uma grande resposta. E foi com o trabalho dos psicólogos que se conseguiu dar essa resposta. Portanto, eu gostaria de não ver no futuro os psicólogos dos cuidados primários serem representados por psicólogos hospitalares ou pelos psiquiátricos. Os psicólogos dos cuidados primários sabem o que estão a fazer, porque ninguém lhes perguntou se, por exemplo, tinham formação ou intervenção em crise, deu-se-lhes formação como partindo do zero, e que eles não sabiam. Aqui, assim, os outros colegas não falaram nisso, mas têm colegas que têm, outros que não têm, mas a maior parte até tem formação em crise. E, por exemplo, a Natasha até referiu isso. Portanto, ninguém não se aproveita. Quer dizer, eu acho que quando se dá formação às pessoas, pergunta-se-lhe antes de mais nada qual é a formação que têm. E essa história que nós levamos, e vamos já calar, senão isso demora muito tempo, mas essa história que nós levamos, um bocado por arrasto até da medicina familiar, nós psicólogos não queremos levar. Ou seja, os psicólogos dos cuidados primários são tão válidos, sabem tanto como os psicólogos dos cuidados mais diferenciados. E, portanto, é suposto que lhes perguntem, porque os cuidados diferenciados não são cuidados diferenciados por saberem mais, são cuidados diferenciados porque estão mais centrados numa ou noutra doença. Claro. E os psicólogos dos cuidados primários estão como os médicos de família. Portanto, é bom que os nossos colegas que são de hospitais façam, não criem, não tenham um exemplo da medicina, mas tenham um exemplo da psicologia. Nós somos uma profissão da relação, o Algarve mostrou como essa relação consegue que as coisas se façam, até em conjunto, em vários aceres, e, portanto, somos da relação, e, portanto, temos que levar todos em consideração. E pronto. E agora, para... Desculpem lá este desabafo, mas acho que tinha que o dizer. E agora, mais rapidamente, porque senão depois o webinar tem que ser cortado ou então ninguém lhes ouve, e era bom que os outros colegas também tenham esta partilha, gostaria de lhes perguntar, até porque os exemplos foram muito diferentes, por exemplo, o Norte teve um exemplo que o Lisboa e que o Algarve não teve, e ainda bem que não teve, porque tiveram muitos casos, e daí também terem que se ir adaptando quase dia a dia. Esperemos que o Lisboa não vai entrar em muitos casos, porque nesta altura não sabemos bem que estão a subir, esperemos que não, se vai aprender com a experiência já passada. E, portanto, infelizmente, nós no Mal também aprendemos, se a pandemia é má para todos nós, e principalmente para as pessoas que sofreram com isto, e as famílias que sofreram muito diretamente, com as mortes, com a doença, os momentos de crise damos para aprender. Nós sabemos e dizemos isso às pessoas com quem estamos sempre. E, portanto, eu agora, numa última ronda, ia lhes perguntar o que é que vocês aprenderam com isto, e como é que se perspectiva o futuro. Adelaide? Eu acho que a grande aprendizagem foi realmente nós percebermos, porque teoricamente já sabíamos que nos reinventávamos, mas agora tivemos a certeza absoluta que realmente nós conseguimos nos reinventar e dar essas respostas imediatas, quase imediatas, e as respostas até terem o sentido que realmente positivo que lhes era imposto. O futuro, eu estou muito preocupada, porque realmente vejo as listas de referenciações à consulta aumentarem enormemente. Se já não conseguíamos, como núcleo, dar resposta a todos os pedidos, quando agora abro a lista das referenciações, temos realmente ali um avulmar bastante grande de pedidos, que me parece que ainda vão crescer mais, como o que vem agora por aí, porque agora o que está depois, agora para vir, é uma outra etapa toda que nos vai trazer também uma série de coisas novas, que nós todos dizemos que sim, que vai ser isto e que vai ser aquilo, mas provavelmente vão aparecer também situações que nós até, na imprevisibilidade, não podemos agora falar delas. Portanto, uma das coisas que me preocupa e preocupa o núcleo, toda a gente do núcleo, é exatamente como dar respostas, e aquilo que a doutora Isabel também já referiu, é os parques recursos humanos, os parques recursos humanos que temos, e que realmente já fizemos muita pressão em termos da direção do Acese, em que há necessidade no Acese Gaia, e eu penso que isso será uma necessidade geral, de que realmente novos colegas sejam integrados nas equipas, porque é necessário dar respostas. Vamos começar a fazer as primeiras consultas, que até aqui estiveram em suspenso, porque no grupo todo também consideramos que fazer uma primeira consulta, numa referenciação, que seja em teleconsulta, porque nós não temos condições para fazer o serviço videoconsulta, ainda não temos essas condições, foram pedidas agora no plano de desconfinamento, pedimos realmente que nos fossem cedidas, cedido material para podermos fazer isso, mas ainda não temos, e nada nos garante que vamos ter. Primeiras consultas por telefone, por teleconsulta, consideramos que é um recurso a ser utilizado, mas com muito cuidado, e não para todos os casos. Estamos preocupados com dois grupos, essencialmente com dois grupos, nesta primeira fase, que são as crianças, e que são os mais idosos. O facto de virem ao centro de saúde, temos que ter aí, exatamente por todas as circunstâncias que sabemos, estamos um bocadinho aqui, só vamos a fazer primeiras de crianças e idosos, naqueles casos em que sejam mesmo considerados prioritários, porque tal como aí uma colega dizia, nós também estamos nos projetos do NECG, da EPVA, da STCI, dos paliativos, e esses projetos também nunca pararam na realidade, porque também os casos foram continuando. E estou também um bocadinho preocupada, e isso também é de certa forma um desafio à ordem, porque também precisamos de alguma orientação, nesse sentido, que é as avaliações psicológicas, e a higienização dos testes, e como é que realmente vamos fazer, pronto, é uma discussão que temos tido, em conjunto, e que realmente achamos que precisamos mesmo, de uma orientação, porque isto não deve ser só um problema nosso, deve ser um problema alargado, pensamos nós, e é realmente uma coisa que nós queremos muito. E não me vou alongar mais, a consulta vai realmente entrar gradualmente, mas já gradualmente, alguns dos elementos já vão a partir de segunda-feira, irem todos os dias para o serviço, outros vão estar sim parcialmente, mas a consulta e todo o nosso trabalho vai gradualmente, e na medida do possível, quanto mais rápido melhor, voltar à sua normalidade, porque a vida não para, e realmente a psicologia vai muito para além, desta fase do Covid. E queria mesmo, queria mesmo, se possível, que a ordem conseguisse, com alguma pressão, conseguir mais recursos humanos para os acessos. Obrigada Adelaide. Então, agora passo a Lisboa, Rita, tento ser breve. Olha, e não me chamem de doutora Isabel, porque senão fica aqui uma coisa. Quer dizer, eu sei que sou mais velha, mas vá lá, cheia. Mas não faz parte do seu nome. Não faz, não faz. Não faz. Obrigada. Um parênteses muito breve, antes. Primeiro, agradecer, porque não disse isto, e acho que tenho que dizer. Primeiro, agradecer o que disse em relação aos psicólogos, porque acho que todos, de uma forma geral, ou quase todos, sentimos, sentimos, e quem não sente, é de boa gente, como se costuma dizer, em relação aos núcleos da crise. E depois, também, e já agora, explicar que o nosso acesso, somos sete, somos sete psicólogos, numa dispersão geográfica muito curta, portanto, há colegas que, há acesso que são dois ou três, e tem uma distância entre eles, de 50 quilômetros, torna toda a mobilização das respostas, que não pode ser, e a diferença no tipo de respostas que foi criada. Eu não vou estar a repetir, em relação aos desafios, é o futuro. O futuro é hoje, porque a imprevisibilidade, enquanto aqui em Lisboa, continua, portanto, o futuro não é assim, um futuro muito ao longe, é agora, e a cada momento, continua. Embora estejamos na fase, claro, da retoma gradual, das culturas providenciais, estabelecemos alguns critérios, que não passa pelo tipo de problemas, mas pelo tipo de condições, de casa, de privacidade, de garantia de privacidade, de vontade do próprio, e isso vai ter que ser, caso a caso, cada psicólogo, que vai adivinhar. Claro que estamos preocupados também com a questão do material, não vou estar a repetir o que a Adelaide disse, porque acho que também é general, e se calhar devia também haver aqui algumas orientações, porque nem todas as direções, ou nem todas as comissões, aqui são os PPSIras, têm o mesmo entendimento do que devem ser as medidas de proteção para cada acesso, portanto, há alguns que dão umas orientações, há outros que dão outras, e temos colegas em que eles acham que não é possível coisa nenhuma, nem há outros que é quase o esquerdo à cabeça, portanto, se calhar alguma uniformização nisto também será desejada. Houve imensos desafios, imensas aprendizagens, e prevê-se muitos desafios. Embora não me queira repetir em relação à Adelaide, vou ter que me repetir para que eu identifiquei também como sendo o grande desafio, portanto, vou ter que repetir este grande desafio, se não fixei no grande desafio, que é a questão de nós criámos uma falsa percepção de resposta, de capacidade de resposta. O fato de nós ajustarmos o tipo de intervenção, fizemos intervenções breves, focadas na gestão do estresse, contra outras emoções, na mobilização das estratégias individuais de cada um para fazer face algo que se passava individualmente para que as pessoas ganhassem e aumentassem a sua percepção de controle sobre o que se estava a acontecer. Mas não fizemos psicoterapias de apoio, portanto, isso. Fizemos uma espécie de bailar de agenda para conseguirmos dar toda esta resposta e porque também não tivemos um longo previsível de casos que se estávamos a ajudar. Mas, é uma falsa resposta, portanto, agora é o equilíbrio entre... Isto funciona como é de um bocado, não é? Aumenta a percepção da oferta e aumenta também a procura. E claro, também aumenta a procura porque aumentam os casos que decorrem agora deste impacto da crise. Mas, onde é que nós percebemos que também aumenta a procura por uma falsa percepção quase da nossa capacidade de resposta e que, eu vou-vos dar um exemplo porque isto é muito significativo e mostra bem a necessidade de reforçar os serviços de psicologia com mais psicólogos. Sempre, não é? Sempre, as perturbações de ajustamento mais ansiosas são um dos principais pedidos para a consulta de psicologia. Aqui. E, habitualmente, como temos um tempo que nos espera entre três a quatro meses, as pessoas chegam a deixar medicadas. O doente vai ao médico de família, não é? Não consegue dormir, está com insónias e o médico de família sabe que vai ter que esperar até chegar a nossa consulta. Portanto, precisa de o resolver, não pode ficar à espera, medica. Portanto, chegam-nos medicadas. neste momento temos recebido muitos mails e muitos pedidos dos médicos que vêm com a anotação de não mediquei, fica a guardar pelo seu feedback e pela avaliação. Porquê? Porque nesta referenciação dos novos pedidos por mail nós fazemos quase um contacto quase imediato à pessoa, damos um feedback quase imediato ao médico do que observamos, do que combinamos, de quem é que vai ficar a acompanhar ou não, porque eu centralizo as respostas, o colega faz o contacto, damos uma devolução, mas isto não é possível na hora, na entrada entre presencial e não presencial, nem o ritmo e temos que abrir outro tipo de respostas e outro tipo de intervenções. Isto não vai ser possível. Mas finalmente conseguimos uma coisa que queremos, finalmente, e não vamos conseguir que isto se perpetue muito tempo. Portanto, acho que agora era o tempo certo, era o tempo certo, porque também desmistificámos esta coisa de que os médicos me dicam porque acham que os psicólogos não podem fazer uma intervenção, se calhar eles têm uma percepção de um tempo de espera adequada, que é a realidade, e que o vento não pode dormir. Portanto, eu acho que esse vai ser o grande desafio e o outro grande desafio é retomarmos a atenção à prevenção de comportamentos de risco para a saúde. Não só em relação aos comportamentos de risco que depois agravam a própria evolução da Covid, que sabemos e já vamos sabendo que está associado a alguns fatores de risco, mas também das outras doenças que continuam a existir e que de facto agora houve alguma perda de atenção e de tempo e temos de começar a retomar o olhar para estas situações. Aprendizagens, de aconchegar estes desafios todas as aprendizagens porque tivemos várias. Aprendemos a questão da teleconsulta e da vida é chamada. É a mesma coisa, mas do telefone a vida é chamada e das vantagens. De facto, houve até uma adesão bastante satisfatória por parte dos atentos, o acesso é muito mais facilitador. Há pessoas que têm dificuldade em deslocar o Jinsult e fora esta questão do medo de viremos no Jinsult têm dificuldade. O agilizar um horário mais adequado à pessoa também foi facilitador e para algumas intervenções breves em que um aconselhamento de dois ou três contactos conseguimos resolver e que muitas vezes vem ao centro de saúde e depois marca, desmarca e os procedos demoram muito mais tempo quando podiam ser rapidamente resolvidos. Portanto, acho que temos de integrar com Covid ou sem Covid de alguma forma. Concordo que as primeiras consultas para o estabelecimento da relação eu também tenho de dizer isto porque fala-se muito das primeiras consultas e nas primeiras consultas para o estabelecimento da relação que é essencial ou presencial mas que não se confunda com aquilo que nós chamamos aqui da consulta de triagem porque nós fazemos algumas consultas nós fazemos também as consultas de triagem e que as consultas de triagem há constante e têm sido super benéficas porque se calhar algumas eu tenho que consigo resolver sem ter que fazer toda uma primeira consulta de estabelecimento de relação que é o avançamento telefónico e que também pode ser eficaz em situações muito particulares portanto mais coisas o sistema de repreensão e de engendamento andávamos às voltas e descobrimos a volta fazemos nós essa triagem e isto vai olvidar uma série de constrangimentos e a evolução do sistema de referência dos sistemas de informação vai ser possível agora para os médicos o sistema de informação vai ser possível a teleconsulta a partir de setembro e esta é a oportunidade para alargar essa possibilidade também aos psicólogos também deixo o reto aqui para a hora já deve estar a parte e senhora depois a experiência do trabalho verdadeiramente colaborativo e integrativo que até foi um bocadinho à força porque toda a gente fala de integração e finalmente conseguimos isto muito patente nas visitas domiciliares e nas reuniões e não sei o que mais porque com esta coisa de não poderem ir toda a gente para a casa das pessoas por causa do risco da Covid levou a haver um aumento de partilha de informação de uma verdadeira discussão de casos e de uma intervenção apenas quando necessário portanto isto foi outra oportunidade que apareceu aqui na pandemia foi trabalhar em equipa de uma forma integrada e colaborativa depois ainda há uma outra questão que eu gostava de deixar e reforçar os colegas dos hospitais já disseram e eu queria reforçar esta ideia que é a necessidade de melhorar a ligação entre os psicólogos dos cuidados subprimários e os psicólogos dos hospitais já foi reforçado e esta altura demonstrou ainda mais isto de facto os núcleos concentraram-se na ligação à responsabilidade da psiquiatria mas também há mais para além da doença mental havia muitas situações que nós não conhecemos o plano de contingência durante este tempo dos psicólogos que estavam nos hospitais assim como os hospitais não planeavam não conheciam os nossos planos de contingência e isto trouxe alguns constrangimentos complicados e difíceis de gerir porque era o tempo que ficava prejudicado nesta dança de lá para cá portanto de facto isto ficou reforçado é preciso haver um meio de comunicação com os núcleos hospitalares as unidades de psicologia mas para terminar vou dizer só é para terminar mesmo não vai fazer mais nenhuma pergunta é para terminar mesmo então vou terminar com um momento piroso clichê do dia mas que eu acho que temos que dizer que é aquele clichê terrível de juntos somos mais fortes mas de facto aquilo também o que provou é que o trabalho colaborativo que se criou entre os vários assés entre os vários psicólogos porque partilhámos muitas ideias uns que fizeram em prática concordavam ou não concordavam mas a verdade é que partilhámos entre todas as nossas ideias e os nossos projetos uma necessidade de falar uns com os outros a colaboração interna e realmente os núcleos quando trabalham a equipa motivados e dedicados são essenciais e depois todo o processo de pilotagem é sabermos é termos um mecanismo de pilotagem afinado porque nós precisamos de olhar para a frente saber o caminho mas estar atentos ao para a frente mais próximo para contornarmos obstáculos e irmos olhando para trás que é o retrovisor para aprendermos qualquer coisa e utilizarmos nesse caminho portanto eu acho e assim termino se calhar houve algumas coisas que eu quero dizer mas penso que fiz tudo o que estava obrigada obrigada Rita e agora vou ao Algarve o Algarve deve estar bom com o Celino Natasha tomar um banhinho está está muito bom está muito bom ora Rita já disse muitas coisas a Adlight também acho que as aprendizagens foram variadíssimas os desafios são muito grandes para nós aqui no Algarve se calhar ainda um bocadinho maiores do que os das colegas precisamente porque a nossa base anterior não era de todo esta não é? nós não trabalhávamos com a população adulta tínhamos o nosso foco muitíssimo bem organizado e balizado e isto veio abrir aqui algumas brechas naquilo que nos pediam incessantemente e que nós obviamente sempre percebemos que era uma lacuna muito grande que é a resposta de facto aos adultos e ao resto da população sem dúvida é a altura ideal para fazermos o reforço da necessidade de mais recursos humanos eu há pouco disse nós somos 20 somos efetivamente mas somos 18 porque duas das nossas colegas estão sobretudo dedicadas a trabalhos da DGS portanto não estão em trabalho assistencial portanto na realidade somos 18 temos já para aquilo que nós fazíamos uma enorme falta de recursos e mais ainda agora com esta resposta que se vai manter não sabemos até quando aquilo que nos está a ser pedido neste momento e eu penso que é importante de qualquer forma nós apresentámos a papa toda feita ao gabinete de crise e catástrofe e agora isso está a ser aproveitado mas eu acho que isso é uma coisa boa também porque realmente um dia que aconteça outra catástrofe já há alguma coisa organizada e isso está a ser aproveitado nesse sentido e está a ser construído mesmo neste momento uma base de registro específica portanto vamos deixar de ter o Excel caseiro para ter uma base de registro específica para estas situações e estamos a trabalhar nisso neste momento também sei que da própria ARS está a ser feito vários esforços no sentido de virmos a ter realmente condições em termos das videoconsultas e do material isto é uma realidade que veio para ficar e acho que é uma das coisas que nós temos aqui pensado é precisamente aquilo que a Rita dizia da necessidade da ligação ao hospital e aos colegas do hospital nós antes disto tudo numa das últimas reuniões fizemos uma reunião com uma representante das colegas do hospital numa tentativa precisamente de iniciarmos essa ligação maior entretanto não deu mais frutos mas depois também aconteceu tudo isto mas acho que isso seria fundamental uma das coisas que eu penso que foi muitíssimo interessante nesta experiência ou que está a ser é precisamente isso que a Rita também falou que é a possibilidade de fazermos uma triagem se calhar há muitas situações que acabam por ser medicadas ou que andam penduradas ou que ficam à espera de uma resposta que não existe que se calhar com uma intervenção breve e mesmo ao telefone até se poderia ou resolver um encaminhar para o sítio certo e se houver esta ligação com os colegas do hospital pode se calhar criar-se aqui respostas mais céleres assim como estamos a fazer com a psiquiatria outra das questões que penso que foi extremamente importante foi a articulação a articulação quer com a psiquiatria quer com outros serviços e mesmo com outros serviços do hospital por exemplo nós também trabalhamos em tudo aquilo que são os programas da infância portanto a intervenção precoce os mercos de apoio ao jovem em risco e as ligações à pediatria à neuropediatria do hospital funcionaram muitíssimo bem por telefone claro que também havia já relações estabelecidas mas resolveram-se coisas que no normal levariam muito mais tempo a serem resolvidas isto veio-nos mostrar eu acho que esta situação enfim aquilo que toda a gente fala mas que acho que é inegável que quando a necessidade efetivamente é grande os recursos aparecem as coisas fazem-se e é possível andar para a frente e juntos somos mais fortes que a Rita acha que é piroso eu acho que é importante e poderemos se calhar dizer a união faz a força e nós aqui esta experiência dos três acés e dos três núcleos da força que nós vamos conseguindo ter por estarmos juntos porque quatro não é a mesma coisa do que vinte e isso eu acho que é extremamente importante e sinto que neste momento a psicologia aqui no Algarve começa a ser reconhecida não apenas os programas e aquilo a saúde mental mas a psicologia e a diferença da psicologia aquilo que nós podemos fazer a diferença que podemos ter efetivamente na resposta aos utentes e neste momento isso está claramente a ser sentido não é? e podemos fazer essa diferença porque nos juntámos e porque andámos para a frente e porque demos uma resposta naquilo que eles ainda estavam à procura do que é que poderia vir a ser e nós apresentámos essa resposta e foi uma resposta bem organizada enfim não querendo modéstia à parte como se costuma dizer mas acho que sim acho que nos organizámos muitíssimo bem conseguimos aqui as trocas e de muitas coisas uma das coisas que nós próprios também sentimos nós temos um grupo whatsapp entre os vinte fomos partilhando as nossas experiências fomos fazendo uma intervisão via whatsapp dentro daquilo que era o possível e fomos sentindo que estamos de facto cada vez mais próximos uns dos outros e com possibilidade de crescermos e de nos afirmarmos não é? precisamos é de mais recursos a última coisa já agora que a Rita também disse muitas últimas coisas aproveitar aproveitar aqui a orientação acho que isso é fundamental como ela dizia e a Adelaide também referia as orientações para esta nova situação e que já tínhamos falado Isabel inclusivamente dessa possibilidade porque é verdade cada PPCira diz uma coisa uns acham que não é preciso nada outros acham que é preciso muita coisa e devemos ter orientações do nosso trabalho concreto como é que nós podemos também organizar nomeadamente em termos das avaliações e nós que trabalhamos sobretudo com crianças preocupa-nos ainda não começámos na generalidade ainda não começámos as intervenções presenciais porque ainda estamos um bocadinho aqui à nora como é que vamos fazer em termos da segurança para os miúdos porque é completamente diferente da população adulta à população adulta apesar de tudo é mais fácil de gerir estas questões de segurança do que com os miúdos enfim acho que aprendemos muito mais coisas mas se calhar estas são assim as mais importantes se calhar também só referir que uma das coisas que penso que também vai ser importante e que foi importante na nossa prática já há muito tempo foi a experiência de trabalho mais comunitário nós trabalhamos muito em articulação com a comunidade precisamente por causa dos programas e nomeadamente do gás miúdo e essa essa experiência também foi muito importante e acho que vai ser importante também na construção de novas respostas e mais uma vez agradecer à Ordem todo o contributo e sentimos também muito apoiados por vocês quer por todos os documentos que foram produzindo e que nos foram aqui balizando quer enfim por tudo aquilo que tem feito no reforço e na organização dos psicólogos nomeadamente dos cuidados de saúde primários Muito obrigada só para terminarmos portanto dois pontos quanto aos recursos humanos em psicologia como vocês sabem não é a Ordem está sempre a fazer força no sentido de aumentarem os recursos humanos porque temos consciência que faltam psicólogos como até disse aí assim como disse a Rita por exemplo criou-se nesta altura uma falsa expectativa ou seja conseguiu-se dar resposta de imediato porque os casos estavam centrados naquilo e o tipo de acompanhamento era só aquele pronto e portanto conseguiu-se dar resposta imediata o que vai fazer com que por exemplo ela chamou essa atenção e eu acho que tenho também aqui que referir que muitas das pessoas que chegavam medicadas de ansiedade ou depressão acabaram por não chegar neste momento porque a resposta era imediata e portanto se fosse para medicar depois o médico psicólogo de discutirem o caso logo isso faria mas podiam é que todas as pessoas que não necessitavam de ser medicadas podiam ter uma intervenção sem ser medicadas ora isto não vai acontecer daqui para a frente porque quando retomarmos as nossas as atividades normais lá vamos para as lixas de espera portanto lá vai tudo outra vez por aí abaixo depois também como foi dito no por todas quer dizer as ligações à comunidade as ligações a todos os outros colegas o termos uma boa ligação os cuidados primários e os hospitais tem ligação à psicologia portanto as pessoas articularem-se integrarem as intervenções e saberem onde é que o que é que é para um lado o que é que é para o outro o que é que fazem e depois eu diria não nesta fase porque primeiro acho que a saúde tem que se organizar e perceber-se mas logo na fase a seguir essa articulação com as escolas e com os psicólogos das escolas não estamos a replicar intervenções a replicar avaliações e tudo isso portanto isso acho que é um desafio que nós temos já agora para o futuro e agora o que estava a dizer o que disseram todas portanto do norte até a Natasha mais ao sul o que fazer para proteger os profissionais e a nós interessa-nos que os profissionais estejam protegidos porque se não estiverem protegidos adoecem se adoecerem são um risco para os próprios utentes um risco para as suas famílias e os recursos já são poucos ainda menos passam a ser e para os utentes pronto portanto como é que o próprio psicólogo tem que se proteger qual é o tipo de equipamento que deve ou não utilizar por exemplo a nível dos cuidados primários a maior parte dos colegas não utilizavam não tínhamos bata não havia bata hoje em dia eu acho que é dos abata pronto e como é que os testes são protegidos qual é que são plastificados não são a nível dos hospitais há o mesmo problema mas este problema está menos agravado porque as comissões de infecção embora não funcionem todas da mesma maneira e não portanto não haja uma diretiva que é comum a todos os sítios funcionam posso dizer de uma maneira mais igual pronto a nível dos centros de saúde não até porque acho que a nível dos cuidados primários parece que os vírus estão lá todos muito longe e agora percebemos que não estão lá muito longe estão lá muito perto principalmente em doenças em que não se percebe se as pessoas estão infectadas ou não e portanto isto é muito necessário posso dizer que nós desde o primeiro momento que queríamos lançar um documento sobre isto mas estávamos um pouco temos estado um pouco à espera que a Direção-Geral de Saúde que é quem faz normas fizesse uma norma para abranger os psicólogos ainda não conseguimos portanto resposta da Direção-Geral de Saúde portanto iremos continuar a pressionar mas independentemente se não conseguimos resposta avançamos com alguma coisa mesmo que seja mais básica mas que tenha pelo menos as coisas principais embora nós como vocês não somos especialistas em infecção e portanto precisávamos e agora antes de fechar mesmo e a seguir irei desligado quero agradecer quero-lhes agradecer muito portanto às três o terem estado aqui o terem dado a cara o terem estado aqui a partilhar as vossas experiências agradecer o trabalho que fizeram ao longo deste tempo nos vossos locais e através de vocês agradecer a todos os psicólogos que trabalham nos vossos aceres e ainda mais agradecer aos psicólogos dos cuidados primários em geral porque se vocês foram as pessoas que vieram aqui portanto partilhar a experiência de certeza até porque eu falei com muitos psicólogos e com muitos centros de saúde que há muito mais psicólogos que também poderiam estar aqui a partilhar a sua experiência e portanto há muito trabalho desenvolvido bem desenvolvido e eu só posso estar muito satisfeita enquanto psicóloga pela resposta que todos nos dá nos vários contextos mas agora estamos a falar dos cuidados primários mas nos vários contextos e aqui também deram portanto as pessoas disseram estou presente e deram uma resposta muito importante e portanto para terminar é esse deixo o meu agradecimento a todos os psicólogos e neste momento porque o webinar é sobre cuidados primários aos psicólogos nos cuidados primários muito obrigada por terem estado obrigada obrigada e adeus adeus